Não me mande embora meu grande amor Porque sem você eu não posso viver As longas horas que vão passando vai aumentando o meu padecer Fechaste a porta, fiquei na rua, a culpa é sua de eu sofrer assim Se hoje eu bebo é porque eu vejo que pertence a outro e não gosta de mim Não me mande embora meu grande amor Porque sem você eu não posso viver As longas horas que vão passando vai aumentando o meu padecer Não me mande embora meu grande amor Porque sem você eu não posso viver As longas horas que vão passando vai aumentando o meu padecer A noite passa, o sereno cai, eu sofro demais Sem você meu bem Com o silêncio eu fico escutando você suspirando por outro alguém Não me mande embora meu grande amor Porque sem você eu não posso viver As longas horas que vão passando vai aumentando o meu padecer Fechaste a porta, fiquei na rua, a culpa é sua de eu sofrer assim Se hoje eu bebo é porque eu vejo que pertence a outro e não gosta de mim Não me mande embora meu grande amor Porque sem você eu não posso viver As longas horas que vão passando vai aumentando o meu padecer Não me manda embora meu grande amor